Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu tô aqui com a minha prima... Oi! Oi! Não, mas não! Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu tô aqui com a minha prima Vitória E nós vamos gravar o vídeo da... Desafio... Da primeira frase Desafio da primeira fase First Sentence Challenge E ela vai... Eu selecionei uns livros ali na minha cama que eu já li E ela vai pegar dez livros E vai ler a primeira frase Pra ver se eu adivinho que livro que é E eu vou tampar o olho E ela vai lá escolher os livros Bom pessoal Já coloquei uma venda aqui E ela vai começar a escolher os dez livros Como eu disse E ela vai começar a mostrar pra vocês o livro E vai começar lendo a frase Ela vai ler a primeira frase até o ponto Se eu não conseguir Eu tenho mais duas chances até o segundo ponto E o terceiro ponto Na primeira frase eu ganho três pontos Na segunda dois pontos E na terceira eu ganho um ponto só Se até a terceira eu não conseguir adivinhar Aí... Me ferrei, eu perdi Vai Vitória, o primeiro livro Pode ler a primeira frase do primeiro livro Ok Os dois homens se materializaram inesperadamente A poucos metros de distância Na estreita ruazinha iluminada pelo luar Se materializaram? Se materializaram? Se materializaram? Se materializaram? O씩 Luftir تقضي Harry Potter Siempre Remember 82 No Não No Não Foiелиические da morte Eu sou Ocorro mother É 3 pontos, 3 pontos, eu tô ganhando, 3 pontos, 3 pontos, 3 pontos, tá bom, vamos lá, tu mostrou o livro? Você, tô mostrando, cancete, tá bom, não vou te interromper, é que eu não tô vendo nada, eu fico com agonia Há um único espelho em minha casa, um divergente, eu achei que ia ser o mais difícil, porque ela não falou isso Divergente, divergente, mais 3 pontos, espelho não tem como, espelho não tem como Divergente tem a ver com espelho, sim, ela é da abnegação, não pode olhar no espelho Vai, terceiro livro Ele começou sua nova vida, ponto e sem pé, envolvido pela escuridão fria e pelo ar coerento e rançoso Pode ler a segunda Pode ler a segunda Um tremor súbito abalou o piso sobre seus pés, metal regendo contra metal Lê de novo, Vitória, dê a primeira e a segunda frase de novo Ok A primeira e a segunda? A primeira e a segunda, que tu já deu, tu pode ler de novo Ele começou sua nova vida, ponto e sem pé, envolvido pela escuridão fria e pelo ar coerento e rançoso Pode ler a segunda de novo Um tremor súbito abalou o piso sobre seus pés, metal regendo contra metal Pode ver a terceira O movimento inesperado derrubou e ele recuou engatinhando, seu suor brotando em gotas da testa, apesar do ar frio Amante, desperta? Não Não? Nada a ver com amante, né? Não, nada a ver Então eu fudio Tá bom, vai, quarto livro Esse eu nem, esse eu nem, esse eu nem, nem passa nem na minha cabeça É da Motação do Tigre? Não, não pode falar agora, não pode falar Não pode falar, não pode falar Depois eu vejo Quarto livro Encaro a mim mesma no espelho frustrada Esse coitado é tão de cinza É Não, mas eu sei Mais três pontos Isso eu sei Nove pontos, e isso aí errei um Nove pontos Vai, quinto livro Pode falar Parecia um sussurro sombrio ao vento Parecia um sussurro sombrio ao vento? Ao vento? O que? Parecia um sussurro sombrio ao vento Pode ver a segunda Ou talvez um frio na espinha Ah, porra, eu trouxe Terceira A terceira é pior assim Alguma coisa Alguma coisa? Eu te mostro o que alguma coisa quer Eu vou ler os três pontos juntos Parecia um sussurro sombrio ao vento Ou talvez um frio na espinha Alguma coisa Amante eterno? Não Não Sussurro sombrio ao vento Não sei o que é sombrio ao vento Peraí, eu acho Sombrio Sombrio não sei Tá bom, vai Sexto livro Sexto Nossa, meu pai tá rotando Vitória, mostra de novo Esse arroto vai sair do fundo Mostra de novo Vitória Quinto livro Tá bom, vamos lá Darius olhou em torno avaliando a pista de dança fervilhante de corpos seminústricos Darius? Pois é Poxa, a gente podia trocar Eu não sabia que ele falava o nome da pessoa Ah, a mãe sombrio A mãe sombrio Ah, você tá errado Darius, pô, a Darius, ah, demais A mãe sombrio Doze pontos, hein Doze pontos Quase falei o nome, sem querer agora Fala o próximo livro, ué O próximo livro, ué Várias horas letárgicas Peraí, ele é errado Pai, você não gravou um vídeo Eu não peguei Tá aqui Pode entrar, vai Você não gravou um vídeo Ele já foi, ele já foi Vai, agora começa a ler Pode ir Várias horas letárgicas mais tarde O avião finalmente aterrissou no aeroporto De Portland, no Oregon O resgate do tigre Ah, isso aí eu sabia Isso aí eu sabia, com certeza Era a parte que ela volta O próximo livro é Doze, treinta, doze Quinze pontos Quinze pontos? É quinze, tá? É O próximo livro Eu sabia que começaria pelo fim E que o fim pareceria a morte a estes olhos Morte? Morte? Morte é a menina que eu vou valer Não Não? Não Então me fudir Porque eu devia ter mandado pra ler mais, né? Devia Devia, me fudir É, me fudir É, já errou já Já errei agora, não me nasceu Então vamos pro próximo Morte eu pensei que era a menina que eu vou valer Chateada Vai, próximo Todos pensam que foi por causa da neve Se eu ficar É Mais dezoito? Dois pontos? Dezoito pontos agora Agora O último livro O último livro Aquela última vez Próximo Aquele céu vermelho Porra, porra Próximo Agora você vai saber Não, não tem nada a ver Mas fala Mas fala Não tem nada a ver Tu escolheu? Ah, eu devia ter lido Ai, que ódio Tu devia ter lido os capítulos pra vestir nome Que nem o do Darius Pode trocar? Não pode? Ah, Natália Agora tu já escolheu Mas agora tu vai saber Mas daí Tem que saber, porra Tem que adivinhar Não tem, não Mas agora eu não quero qualquer burra Dirimiria isso Você vai fazer o que? Tá bom, vai Vou ler só por isso Mas olha a minha revolta Foi você que escolheu, filha Vou deixar explícita a minha revolta Foi você que escolheu Vai que eu não lembro quem é Leia o primeiro, o segundo e o terceiro junto Aquela última vez Daquele céu vermelho Como é que uma menina que roubava livros Acaba ajoelhada Soltando muito Reladeada Por um monte de entulho Ridículo Gordureito Inventado Feito pelo homem Menina que roubava livros Que droga Maldita Quer pegar mais algum? Pega mais dois Pra gente Como ela ficou muito revoltada Com Que a menina que roubava livros Que já tinha o nome na frase Ela pegou mais dois Vamos fazer mais dois livros bons Pode fazer Que esse que ela pegou Não tinha nome do livro Nem nome do personagem na frase Então Próximo O que eu costumava ver estacionado em frente a uma casa onde estivesse ocorrendo uma festa Eram caminhonetes com lama nos pneus Não automóveis caros e importados Ah, é... 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 Paixão sem limites É É... É hora que ela chega na mansão do coisa Agora, finalmente, o último livro Último livro Vamos olhar... Vamos olhar É... Quantos pontos já tem? Um... Vinte e quatro Vinte e quatro É... Mais ou menos Eu acho Quase Tá Pode? Pode? Durante oito anos Sonhei com fogo Fogo? Ah... Pode, pode, vou para a próxima Árvores se incendiavam Quando eu passava por elas Oceanos ardiam em chamas Isso, gente? Não Acabou? Acabou Ai, meu Deus Fiquei cega agora Cadê os livros que eu errei? Tá aqui Pega isso que eu errei Vamos ver qual que eu errei Gente, fiquei cega agora Meu Deus Ai, meu Deus Caindo a corra Não acredito que eu errei a linguagem Era o linguagem das flores É Fiquei aqui no vídeo pra eu ler o próximo ponto Ele era mais parecedor Você também errou Hospedeu Não conte a ninguém De Maze Runner Maze Runner? Maze Runner era o que? Vitória Eu li esse livro mês passado Eu li Maze Runner Começou a vida Nova ponto sem pé Envolvida pela escuridão E agora Foi dentro Não sou Metal Rogê do Contra Metal Era o elevador Foda Não Boa demais Gente, não acredito que eu errei A linguagem das flores A hospedeira E não conte a ninguém Eu errei Não conte a ninguém Vitória Errou Qual que ela não conte a ninguém Deixa eu ver Parecia um sussurro sombriolente Eu vou saber se ele não tem Alguma coisa Ah Bem esclarecedor Se eu falasse Elisabeth Eu ia saber É, mas só que era só três pontos Era o próximo ponto Olha que raiva Fiz quanto? 24 pontos? Tem que ver Pera aí Mas tem os que você acertou só depois do segundo ponto Pois na edição é ponto Bom pessoal Eu não sei quantos pontos que eu fiz Quando eu for editar o vídeo Eu conto e ponho aí pra vocês Mas foi esse o desafio Né? Acho que eu fui bem, né? Foi bem É, errou tipo um, dois, três, quatro Errei em quatro Mas Tá ficando bem, né? Tá ficando bem Tô Não é o toque então Não é, não é Foi isso pessoal Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deem um joinha Dá um joinha Dá um joinha aí no vídeo Dois joinhas Dois joinhas E se inscrever no meu canal Pra receber minhas atualizações Um beijo E até a próxima Beijo Tchau E até talvez alguma próxima É, talvez alguma próxima Tchau